DJ K, não tá mais produzindo, tá fazendo bruxaria, tá fazendo bruxaria, tá fazendo bruxaria Já pensou o funk sem a pucarinha que a madame ia fazer? Alô, poderia falar pro DJ K? Mas gostam e delirão, na hora de mudar Conheci uma mexicana, e talatica gostosa, só gosta do zéu pablito, que tem dinheiro e droga Mas eu não falo sua língua, mano, que que eu faço agora? Eu vou me virar nos trinta, mas eu começo a dom tocar Joi, sou pericola só, me queres suportar, me debuteriza, que quer me tirar a piroca Joi, sou pericola só, me queres suportar, me debuteriza, que debuteriza Conheci uma mexicana, e talatica gostosa, só gosta do zéu pablito, que tem dinheiro e droga Só gosta do zéu pablito, que tem dinheiro e droga Só gosta do zéu pablito, que tem dinheiro e droga Brasil Já pensou sem a cerveja, maconha, o que seria do mundo? Já pensou o funk sem a porcaria, o que a madame iam fazer? Elas criticam, mas gostam e pediram Na hora de mudar Conheci uma mexicana, e talatica gostosa Só gosta do Zé Pablito, que tem dinheiro e droga Mas eu não falo sua língua, mas o que eu faço agora? Eu vou me virar nos 30, mas eu começo a dom tocar Joi, sou em perigo, não sou Me querem suportar, me devo ser dita Que quer me tirar a piroca Joi, sou em perigo, não sou Me querem suportar, me devo ser dita Conheci uma mexicana, e talatica gostosa Só gosta do Zé Pablito, que tem dinheiro e droga Só gosta do Zé Pablito, que tem dinheiro e droga Só gosta do Zé Pablito, que tem dinheiro e droga Tch. 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 Tch Obrigado.